Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar aqui sobre essa nova plataforma que recém foi lançada é a plataforma Scanner Pro do Scanner da Bolsa eu vou deixar o link aí na descrição e claro né, se você tiver interesse então clica no link aí você pode assinar gratuitamente, testar por 7 dias e também tem desconto exclusivo para os membros aqui do canal para os inscritos aqui do canal Investimento Inteligente, tem um cupom aí embaixo e eu faço vídeos diários como esse sobre investimentos então se você gosta desse assunto, se interessa por esse tipo de assunto por favor aí, se inscreva no canal, não perca tempo, aperte no botãozinho vermelho que tem aí embaixo e se você estiver inscrito ou inscrita no canal, você não vai perder meus próximos vídeos, beleza pessoal? então agora sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos para o conteúdo desse vídeo que está bem legal eu vou mostrar aqui as funcionalidades do Scanner Pro do Scanner da Bolsa aqui mais para o final vou deixar aqui a análise desse Market Breadth aqui que é a amplitude do mercado né isso aqui é uma plataforma bem legal e se a gente for ver aqui mercados internacionais a gente já pode dar uma olhada aqui no começo aqui do Scanner Pro do Scanner da Bolsa né que tem vários dados bem interessantes então por exemplo aqui a gente pode ver aqui o preço do trigo né o valor do dólar aí nesse momento Brasil EWZ, aquele ETF né, da Bolsa Brasileira então a gente vê aqui o preço atual dele né, a variação preço do minério, preço do milho, cobre, celulose, ouro, boi gordo níquel, soja, gás natural e petróleo então a gente vê o preço de várias commodities isso é bem interessante porque a gente sabe que essas ações negociadas na Bolsa de Valores que são ligadas às commodities no curto prazo as cotações delas né, oscilam muito aí de acordo com a oscilação das commodities então é sempre bom a gente poder saber né, qual o preço aí dessas commodities poder analisar de maneira clara aí o valor delas né, então já aconteceu comigo mesmo às vezes querer saber o valor do petróleo, o valor da celulose por exemplo naquele momento e tinha dificuldade de achar por exemplo até no Google mesmo em alguns sites então aqui a gente tem isso tudo dado aí de maneira clara e simples né e a taxa de juros aí dos países, então a gente vê aqui dos países do G20 então o Brasil aí atualmente com uma taxa de juros de 13.75 né olha aqui a Argentina no topo com 69.5 aí de taxa de juros e isso é bem interessante também, uma curiosidade aí de vários países né Estados Unidos aí, taxa de juros de 2,5 e a gente vê aqui taxa de juros negativa né, no Japão e na Suíça então bem interessante aqui essa parte dos mercados internacionais mas está só começando aqui no Brasil macro né a gente vê também aí a evolução da taxa Selic então a gente pode observar aqui a queda grande que ela teve né e agora a subida aí muito grande, o aperto monetário né a variação do dólar também aqui no gráfico o IPCA anual aí para a gente ter uma ideia da inflação né, como subiu e agora teve uma queda e a taxa de desemprego que também caiu aí bastante aí nesses últimos meses e aqui na parte de análise fundamentalista a gente vê aqui uma lista aí com praticamente todas as ações que negociam ações na Bolsa né todas as empresas né, que negociam ações na Bolsa e aqui a gente vai observar que elas estão aqui por ordem alfabética do ticker né e aqui a gente vai ver o preço atual, a mínima das 52 semanas a máxima das 52 semanas, o lucro por ação dividend yield dos últimos 12 meses o PL, o EVBIT, o EVBIT da o PVP né, preço valor patrimonial aí valor patrimonial por ação as margens da companhia né o endividamento dela também ROI, ROIC e isso aqui a gente pode fazer download em Excel então se você acessar aqui e fizer o download em Excel você pode fazer os filtros que quiser aqui com esses dados atualizados das empresas e claro, se você quiser ser mais direto você pode vir aqui em consulta por empresa e simplesmente digitar aqui a empresa que você quiser né para dar uma olhada então vamos olhar aqui por exemplo a Petrobras ação preferencial né que apareceu aqui a gente já vê aí vários múltiplos da companhia né então isso aqui é muito bom né de a gente observar a gente pode esconder esses múltiplos também se quiser mas aqui eu prefiro visualizar eles né dividend yield de quase 50% nos últimos 12 meses da Petrobras aqui embaixo no histórico de cotação para quem gosta de price action a gente vê que a Petrobras está no máximo aí está na máxima das últimas 52 semanas então aqui a gente tem um panorama bem legal da ação né aqui a gente vê os dividendos da companhia então a gente vê um histórico bem grande de dividendos para ver se esses dividendos estão subindo estão descendo como que está isso e aqui nessa linha amarela na linha amarela a gente pode ver a média dos últimos 3 anos ou dos últimos 5 anos isso aqui é muito bom para calcular o preço teto porque a gente vem aqui por exemplo a média dos últimos 5 anos aí de Petrobras né vem aqui ver que é 4 reais e 8 centavos pode dividir essa média aí por 6% e verificar o preço teto aí da ação visando dividendos e aqui a gente pode ver outros gráficos vários outros gráficos também que tem disponíveis aí para quem gosta né a gente vê aqui a questão da eficiência operacional a gente pode ver tanto no anual como no trimestral e aqui né a gente vê a margem bruta resultado bruto custo dos bens e ou serviços vendidos né e a receita de venda de bens e ou serviços e aqui também a evolução do balanço patrimonial então aqui na linha amarela a gente pode ver a relação ativos e passivos vê aqui patrimônio líquido, ativos e passivos da companhia tem também a questão do endividamento aqui que às vezes visualizando também é bem interessante de a gente observar vamos pegar aqui uma outra ação só para mostrar para vocês então Petrobras a gente já viu eu vou pegar uma outra ação aqui eu vou pegar a ação do Banco do Brasil que é uma ação que eu gosto bastante então BBAS3 vamos botar aqui e aqui já carregou a gente vê então os múltiplos aí do Banco do Brasil né PL de 5 aí, dividend yield de 7% PVP de 0,79 está perto da máxima aí das últimas 52 semanas aqui a gente vê o histórico de dividendos então a gente vê aí essa média dos últimos 5 anos aí apontando para cima né média aí de R$1,82 e a gente vê também todas aquelas mesmas informações aqui para o Banco do Brasil e para a ação que você quiser então vou pegar uma outra ação que eu gosto bastante aqui a da Energias do Brasil, EDP vamos ver aqui os múltiplos da EDP a gente pode observar aí 6 de PL né VEBIT daí 4 vezes um dividend yield de quase 10% a gente vê que ela está ali a gente pode dizer né que na máxima aí das últimas 52 semanas então cresceu bastante aí o EDP né nas últimas semanas surfou bem essa alta aí do Ibovespa e se a gente for ver aqui para quem gosta muito de ficar olhando balanços e DRE a gente pode ver aqui que tem isso bem detalhado de todas as empresas então aqui como eu estava com a EDP aberta né a gente já vê aqui o DRE aí da EDP claro que esse aqui é o de 2021 porque é o último fechado né então quando se encerrar o ano de 2022 daí vai ser importado aqui e se a gente quiser ver de vários anos a gente pode ver aqui pode escolher o ano que quiser para ver tem o DRE e tem também os balanços aí balanço patrimonial ativo balanço patrimonial passivo tem tanto anual como trimestral e claro você pode escolher aí qualquer empresa que quiser para verificar esses dados e aqui nessa outra parte aqui do Scanner Lab né a gente vê aqui também mais gráficos sobre as companhias então a gente pode observar aqui esses gráficos diretamente relacionados aí ao DRE né então várias informações aqui para que vocês possam verificar né graficamente aqui essas informações e aqui na parte de dividendos a gente tem um panorama aí das empresas que divulgaram dividendos né então aqui Banco do Brasil por exemplo vai pagar dividendo aí com data do dia 22 do 8 pagamento em 31 do 8 e aqui é bem interessante na minha opinião porque a gente vê aqui por exemplo o valor né desse dividendo o preço atual né da cotação e já mostra ali o yield atual conforme a cotação atual então se a pessoa comprar hoje né com esse preço aqui vai receber esse tanto aqui de percentual né de dividendos mostra aqui também já os outros dados da companhia também lucro por ação PL EV EBIT e o PVP então a gente vê aqui várias informações bem interessantes aí na parte de dividendos e aqui na parte de análise técnica né eu não gosto muito de análise técnica na verdade eu prefiro focar em análise fundamentalista mas para quem gosta de análise técnica tem várias situações aqui bem interessantes né ranking de performance dos ativos aí as altas do dia né as baixas do dia altas e baixas da semana altas e baixas do mês altas e baixas do ano então bem interessante aqui para a gente ver também a performance das ações então aqui top 10 altas do ano a gente vê aí Cielo 150% M dias brancos 77% né então é bem interessante essa parte aqui e aqui como eu tinha falado no início do vídeo né o market breadth que basicamente é a amplitude aí do mercado isso aqui é bem interessante por mais que eu não goste muito de análise técnica assim não foco muito nisso eu acho isso bem interessante a gente vê aqui que na verdade tem até explicação aqui né no scanner pro então vou mostrar para vocês aí que na verdade esse market breadth é um indicador que calcula o número de ações que estão negociando acima das respectivas médias móveis medindo a participação individual de cada ativo nos movimentos de preços de um índice de ações no caso Ibovespa e aí então esse indicador ele vai ajudar a confirmar as tendências de preços do índice podem alertar sobre exaustão de movimentos ou seja sobre compra ou sobre venda então quando as linhas convergem para menos de 20 entra na área verde do gráfico que é lá embaixo e vai indicar então aí uma exaustão da força vendedora ou seja vai indicar uma sobre venda se tem uma sobre venda né então provavelmente esse Ibovespa vai fazer o fundo e da mesma maneira quando as linhas estão acima de 80 ou seja na área vermelha lá em cima geralmente indica exaustão da força compradora né então o Ibovespa tende a fazer um topo claro que isso aqui não é ciência exata digamos assim mas é bem interessante de a gente observar a gente vê aqui nesse gráfico que o azul é a média móvel de 20 dias o amarelo é a média móvel de 50 dias e o vermelho é a média móvel de 200 dias e aqui o Ibovespa embaixo então a gente pode observar que realmente né quando chegou aqui no topo a gente pode observar aqui em 2000 final de 2020 início de 2021 né o Ibovespa aí fez um topo e essas linhas estavam justamente aqui em cima ou seja momento aí de vender né ou seja mostrou aí realmente né que era o momento de vender e realmente era porque a gente pode ver que logo depois o Ibovespa caiu essas médias móveis caíram também e quando elas atingiram aqui embaixo bateram aqui embaixo seria o momento de comprar e realmente né o Ibovespa aqui subiu bastante quando o Ibovespa chegou aqui essas linhas estavam lá em cima também seria o momento de vender né e realmente quem vendeu daí se deu bem porque o Ibovespa caiu muito e aqui a gente vê então muito essa correlação né entre esse gráfico com o Ibovespa claro que eu prefiro aí visando longo prazo eu não tento ficar acertando topos e fundos porque eu prefiro fazer aportes aí nas datas né que eu estipulo pra fazer os aportes fazer aportes constantes né mas isso aqui é bem interessante principalmente em momentos como o de agora que a gente vê assim pô será que o Ibovespa realmente tá barato mas tava barato aí né mas subiu muito deu uma esticada será que não tá muito caro e aqui a gente vê pelo gráfico né que realmente as linhas bateram lá em cima então é provável né que o Ibovespa tenha aí um recuo aí nas próximas semanas então é bem interessante aqui esse gráfico na minha opinião e aqui no final tem um screener gráfico né então pra quem gosta aí de enfim de mais de day trade de situações assim né de position trade então aqui pra quem gosta mais desse tipo de situação né tem aqui os gráficos mostrando né sinal de compra de venda stop loss então pra quem gosta disso né essa parte aqui é bem interessante então pessoal espero que tenham gostado do vídeo essa ferramenta scanner pro do scanner da bolsa é nova é um lançamento é muito boa essa ferramenta na minha opinião eu uso todos os dias aqui uso também pra gravar os vídeos pra quem já acompanha o canal há mais tempo já viu aí essa plataforma né o link tá aqui na descrição do vídeo então você pode clicar conhecer e tem sete dias aí de graça pra testar né a vontade e se tiver interesse em assinar aí tem aí na primeira assinatura um desconto pros inscritos aqui do canal de 20% então basta colocar o cupom de desconto lá e aproveitar esse desconto então espero que tenham gostado um forte abraço a todos e até a próxima tchau 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 Obrigado.